Um cidadão foi localizado pelos policiais militares da Rotam, da 4ª Companhia Independente, no Conjunto Novo Amparo. E na casa dele, muita droga foi encontrada. 565 pedras de craque foram apreendidas por policiais militares da Rotam, da 4ª Companhia Independente, ali na rua José Pedro Garcia Lopes, no Conjunto Novo Amparo. Preso foi Cleverson Martos da Silva, de 27 anos. Dona, mas como é que foi essa ação que culminou para essa apreensão grande e considerável até de craque? Foi em patrulhamento naquela região problemática, na cidade de Londrina. Conseguimos aí, com êxito, abordar um elemento. E na revista pessoal tinha um pouco de quantidade dessa droga. E já indagado ao mesmo, se tinha mais droga na sua residência, ele já confessou e falou que tinha mais as drogas. Agora um grande trabalho aí da equipe, retirada essa quantidade considerável. Um prejuízo grande e com certeza agora vai ter que ficar um bom tempo atrás das graças. Isso, mais um excelente serviço da Rotam aí. Quase 600 pedras de craque de tirada de circulação. É um ótimo serviço e também um maior apreendido, preso, e vai ficar um bom tempo aí, se a justiça permitir. Ô Clever, em relação a essa droga que foi apreendida, ela é propriedade sua, você tinha conhecimento, não tinha? Esse craque que foi apreendido, essas pedras, pertencem a você ou não? Fiz conversa não, mas foi por eu, sim.